Ai, já acabei meus vídeos, agora eu posso ver o jogo em paz Ai, ai, vou lá ver o jogo então Ai, ai, espero que meu time esteja ganhando Ai, meu Deus do céu, vamos ver Entrevista já? Ah não, eu perdi o jogo Não, 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 não Como que eu vou saber se meu jogador preferido foi bem Se meu time ganhou, e agora? O que eu faço? Ah, e aí, viu o jogo? Não, não vi o jogo, eu perdi o jogo Então por que que você não baixa o aplicativo OneFootball? Lá você pode ver o seu time preferido, seu jogador preferido E o melhor é totalmente gratuito Olha aqui, você pode ver todos os jogos Jogos da Champions, jogos dos campeonatos brasileiros Dos campeonatos paulistas, do Rio de Janeiro Todos os campeonatos, todos os campeonatos mesmo Então meu, baixa totalmente grátis Meu Deus, eu baixi, por que que ninguém nunca me falou desse aplicativo? Meu Deus, agora eu não preciso perder nenhum jogo Eu posso ver o meu jogador preferido E o melhor, totalmente gratuito Nossa senhora, esse é o melhor aplicativo do mundo Então galera, esse daqui é o aplicativo Aqui é a página de notícias, de jogos De navegar Tem todos os campeonatos Tanto nacionais quanto internacionais Beleza, mano? Então você pode ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol Beleza? E o melhor, é totalmente gratuito Galera, então mano Você pode baixar tanto no seu Android Quanto no seu iOS Beleza? Então, entre aí no primeiro link na descrição Valeu, falou e tchau Bom galera, agora sim Fiquem com o vídeo, beleza? Então mano, deixa o seu like aí embaixo Pra sair e continuar, beleza? E vamos arrebentar o botão de gostei Então mano, vamos tentar chegar aí a 15 mil likes Pra sair e continuar, demorou galera? Então mano, arrebenta o botão de gostei Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai meu Deus Tio Sasuke, levanta a charada O que foi isso? A charada, aconteceu alguma coisa com ela Aconteceu alguma coisa com ela Cadê ela? Filha, filha Tio Sasuke, o que aconteceu com ela? Filha Ela sumiu Será que é o inimigo, Tio Sasuke? Ai meu Deus Só pode ser Tio Sasuke, usa seu Renegance, seu Sharingan pra alguma coisa Tô tentando, mas não tem nada aqui Ai, eu vou tentar usar o Black Gun também Mas não vai dar Ai, Tio Sasuke, eu acho que é porque eu falei pra ela ontem à noite O que que você falou pra ela? Ai, eu falei pra ela que Ela é uma pessoa legal, que eu gosto dela Mas não dá pra ser agora, entendeu? Eu acho que ela ficou chateada, Tio Sasuke Ih, e agora? Não, mas Ai meu Deus Tudo que eu faço é culpa minha Tudo, 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 tudo Tudo Todas as pessoas acabam se machucando por causa de mim Meu pai quase já morreu por causa de mim Você já se machucou, Tio Sasuke Agora é assarada Tudo que acontece na minha vida é minha culpa Meu Deus do céu Calma, Boruto Calma, Boruto Calma Não, Tio Sasuke Tudo é culpa minha Ai meu Deus do céu Olha, tudo que eu faço é minha culpa Meu Deus do céu Nossa, ela tá se machucando por causa de mim Boruto Que foi, Tio Sasuke? Eu acabei de botar você dentro de você mesmo, tá? Mas por quê? Porque a gente tem que desculpa Boruto, você tá muito nervoso Eu tô, Tio Sasuke Tudo muito acontece na minha vida Todos os problemas Tudo acontece na minha culpa Tudo por causa de mim Por causa desse olho maldito Não é, não é, não é, não é Não é, calma Ai meu Deus Taipo Meu Deus Estou aqui na dentro de mim não, Tio Sasuke Meu É sim Não, olha aquilo ali, Tio Sasuke É a raposa Mas... Então é você, garoto Ah Oi Já faz um tempo que eu queria te conhecer Mas... Olá, Kurama Você tá dentro de mim? Olá Na verdade eu não sou a mesma raposa do seu pai Eu sou uma parte dela Eu sou só o chakra que está em você, garoto E você consegue conversar comigo nessa forma? É claro Você está dentro de si mesmo Ai meu Deus Tai, o que você quer falar pra mim? Você anda muito irritado, garoto Isso é um problema pra você Você acha que tudo é sua culpa Mas não é bem assim Como você vai consertar as coisas Se não consegue controlar seu próprio chakra Quanto mais irritado você fica Menos você consegue se controlar Mas... Você me trouxe aqui Você vai passar a raposa Me dar uma bronca, Tio Sasuke? Não é uma bronca Você tem que ouvir ela Praticamente ela é parte de você Mas é só um pouquinho do chakra Que tem dentro de mim e dela Mas escuta o que ela tá falando Ai tá bom Continua, Kurama Ai meu Deus Mesmo você achando que é só um pouco de chakra, garoto Isso te torna muito mais poderoso Você só precisa aprender a controlar isso Mas você não é a mesma Kurama Dentro do meu pai? Não Somos diferentes Sério? Sim Ai meu Deus do céu Tá E você quer que eu faça o que com meus problemas? Tudo que eu faço é minha culpa Todo mundo se machuca Meu pai quase morreu por minha culpa A charada quase morreu O Tio Sasuke quase morreu por minha culpa Tudo por causa de mim Você tem que ficar calmo, garoto O único jeito de você O único jeito de você evitar Que as pessoas se machuquem por você É ficando mais forte Então fica calmo E aprende a controlar o seu poder Muito bem É isso que eu falei pra ele Obrigado Kurama Pra abrir os olhos deles Ah então Mas como que eu vou ficar mais calmo Tio Sasuke? Isso é muito difícil Eu sei Mas mesmo assim Você não pode ficar pensando que você Carrega tudo nos seus ombros Entendeu? Você não pode ficar pensando isso Essa é a fraqueza Maior fraqueza de um ninja E de um guerreiro Ah tá Então a gente tem que voltar E procurar a sarada então? Uhum Não podemos fraquejar agora Entendeu? Por isso que eu não fiquei tão assustado Porque eu sei que a gente vai conseguir Mas... Tá? Tá então Obrigado Kurama Não tem por onde garoto E algum dia eu vou conseguir te controlar Você acha Seu chakra? É Isso vai depender só de você Você não vai controlar ela Vocês vão ser amigos Praticamente Mas ela só um pouquinho Eu queria que meu pai Se lasse a dele em mim Quando ele morresse Nossa Boruto Que isso Boruto Calma Ah mas um dia meu pai Ele vai morrer Ele não vai? Sim mas Mesmo assim Não pode pensar isso Do seu pai Ai tá bom Tio Sasuke Tá vamos voltar lá Vamos Ai Tio Sasuke Aonde que tá? Você falou que tava sentindo O chakra da charada Ai mas eu tô sentindo por aqui Ai será Aonde que será que ela tá? Tem tanta coisa aqui perto Tem esses negócios Aonde você acha que é Tio Sasuke? Calma 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 Eu acho que talvez Tenha a ver com isso aqui Aqui? Aham Tem alguma coisa estranha Sim tem alguma coisa estranha aqui dentro Ai vamos descer então Opa Opa tem alguma coisa Olha lá O lugar é esse? Meu Deus Tio Sasuke O que tá acontecendo aqui? Cuidado 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 Boruto Boruto Cuidado Boruto Meu Deus Se prepara Boruto Meu Deus Tio Sasuke Que que é isso? Olha lá Olha lá Os inimigos Ai meu Deus Tá bom Vai vai Vamos pra cima deles Mate neles Mate neles Mate neles Ai tô em dois Olha eles indo atrás de você Ai eles só me querem Só querem a mim Tio Sasuke Ai Boruto calma Boruto Calma Boruto Calma Nossa eu tô ficando fraco aqui dentro Eu não tô conseguindo Muita velocidade Ficando fraco Tio Sasuke Não fica fraco não A gente tá ferrado Tio Sasuke Ai Boruto Boruto Calma Mas por que que será que eles estão Fica longe Boruto Fica um pouquinho longe Boruto A Sarada ali dentro A Sarada ali dentro Sim Ai meu Deus Beleza consegui acertar um ali Ai meu Deus do céu Ai vai 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 Ai Eles são muito fortes São muito poderosos Por que que a Sarada não consegue sair Da gente Tio Sasuke Não sei Tem alguma coisa bloqueando Parece Eu só vi ela Não consigo enxergar O que tem ali dentro Tá 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 Meu Deus A gente tá colocando fogo em tudo Tio Sasuke Ferrou Calma Desde que a gente consiga salvar a Sarada Vai 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 Olha Vem os três em cima de mim Meu Deus Calma calma Boruto Calma Boruto Vai Vai Tio Sasuke Vai Tio Sasuke Eu tô quase derrotando Eu tô quase derrotando um já Ai beleza Ai meu Deus do céu Quanto de vida você tá Tá muito baixo Não Tá 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 bem ainda Tio Sasuke Eu consigo me virar ainda Calma Calma ó Ai Meu Deus Meu Deus O que você tá fazendo Tio Sasuke Tem esses símbolos na parede ali Tio Sasuke Eu já vi aquilo lá antes Sim É isso que eu tô vendo Parece que tem alguma coisa bloqueando E esses símbolos são muito familiar Ai 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 Quase lá Quase lá Ai Quase lá Quase lá Vai Tio Sasuke Derrota esse Ai pelo menos tá esses dois contra você Será que a Sarada tá bem ali dentro Meu Deus do céu Quase Quase E é os mesmos capangas Tio Sasuke É os mesmos capangas do coisa Do Kawaki Sim São capangas do Kawaki É isso mesmo Pronto Tio Sasuke Derrotei um Derrotei um Derrotei um Derrotou Ai Tô quase derrotando Os dois aqui Ai Me ajuda aqui Boruto Calma Ai Boruto Ai Beleza Ai Muito bom Muito bom Meu Deus Conseguimos derrotar eles Que que é esse Meu Deus Boruto Tá queimando Tá queimando Boruto Ai Tá tranquilo Tio Sasuke Ai Tio Sasuke Que que é esses símbolos Na parede Ai Eu tô vendo Esses símbolos Parecem Os mesmos símbolos Do braço do Kawaki E o seu Só que Não Esse daqui Tio Sasuke Qual Deixa eu ver Esses símbolos Ah Isso aqui São todos Símbolos De ninjas Olha só Isso daqui Eu já vi em algum lugar Tio Sasuke Isso daqui Ah Esse símbolo aqui É da Katsuki Eles pegaram Um esconderijo Da Katsuki É isso Eu acho que sim Tá A Sarada tá aqui Vamos salvar ela Sim sim Vamos lá Explode como a Kunai aí Cadê ela Calma 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 Fica longe Boruto Fica longe Boruto Tá 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 Fica longe Não mais longe Boruto Vai Ai tá bom Ai tá bom Ai ó Vai 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 Ai beleza Cadê a Sarada Sarada Mais um aqui Sarada 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 levanta Levanta Sarada Sarada Ai ela tá fraca Tio Sasuke Você tá bem? O que aconteceu Sarada? O que aconteceu? Não Ai meu Deus O que aconteceu com você Sarada? Sarada Eu também não sei Eu só fui trazida aqui Ai meu Deus Filha Eu tô fraca Mas você não consegue usar seus poderes aqui Tio Sarada? Não Eu acho que é essa parede Como essa fruta Sarada? Ai Tio Sasuke Esse símbolo aqui O que é isso? O que significa isso? Tem um bloqueio de chakra aqui dentro Você não pode usar o chakra aqui dentro Você não consegue usar E essas marcas Parece aquelas tatuagens do Kawaki Tio Sasuke Sim É isso que eu falei É isso que eu falei Meu Deus Será que tem alguma coisa Então Ele tava atrás da Sarada Pra chegar até a gente Então Ele tá realmente atrás da gente Tio Sasuke A gente tem que tomar muito mais cuidado Até quando dormir Tem símbolos estranhos Muitos Tem outras coisas gravadas na parede Algum ritual Ai meu Deus Eu não gosto de negócio de selamento não Vamos embora Vai Tio Sasuke A Sarada tá bem já Vamos vamos Sarada Sarada vem cá Sarada vem Meu Deus Ai Eu entrei o fogo de novo Vamos embora Meu Deus Os caras são Eles roubaram O que aconteceu aqui? A gente batalhou contra os caras Né Sarada Que lugar é esse? Tem os clones do Kawaki de novo aqui Dos capangas do Kawaki Vamos Sarada Vamos embora Ai meu Deus Vem Sarada Tá tudo muito perigoso Meu Deus